Fala galerinha do canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Hoje nós estamos gravando mais um vídeo, tá bom? Nós estaremos subindo aquele morro lá, ó, tá vendo? Aquele lá, o morro de Santo Antônio, galerinha. Estou aqui na BR, tá bom? Vou entrar na Imigrantes, vou entrar na estrada dos imigrantes, tá bom? Então é isso, galerinha, vamos gravar mais um vídeo e até o próximo ano. Daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Vou andar mais pra frente, vou mostrar pra vocês, tá bom? Daqui a pouco nós estamos retornando. Daqui a pouco nós estamos retornando. E aí 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 Tchau. 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 É galerinha agora já percorremos um grande caminho bem longo já né. Agora já conseguimos ter uma visão. Aqui na Palmeira Iams pra Barros. Tchau. Tá bom sentido Santo Antônio a conseguimos ver melhor conseguir tá o morro de Santo Antônio para nós subir tá bom esse é o nosso desafio de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui e eu não vou tirar meu suporte não tá bom galerinha ó esse é o suporte que eu tô usando tá bom falar vamos ver se aparece o morro lá por cima esse morro aqui ó tá longe ainda né galerinha mas nós vamos lá tá bom que nós estamos cálidos são br aqui tá bom ó aí a nossa motoca e galera essa motoca aqui é dura na queda então nós vamos lá tá bom daqui a pouco nós volta online tá bom vou levar vocês o tempo todo não quando chegar num ponto turístico eu mostro para vocês tá bom não mas saber que parece que tá tranquila para andar então vou levar vocês aqui no peitoral tá bom galerinha vamos para cima inscreva-se deixa o likezão fala galerinha que nós já chegamos no limite aqui tá vendo aqui agora só a pessoa só vai a pé nós vamos pegar aquela trilha ali que eu tô mostrando para vocês morro de Santo Antônio eu creio que deve ser uma área segura aqui galerinha não teremos problemas tá bom aqui tem as regras aqui tem o um a trilha tá vendo ó essa é a trilha que nós vamos pegar tá bom daqui a pouco nós voltamos e vamos caminhar um pouco meus amigos ó que eu ia só a rapaziada rapadura é rapadura é doce mas não morre não vamos ver se não mora aqui de 18 anos e nunca vinha assim meus amigos vai 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 tem dois quilômetros mais ou menos de caminhada eu não vou mostrar tudo 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 para vocês mas como seguir e eu não vi nem preparado galerinha ó Vou estar mostrando toda a subida pra vocês, tá bom? Eu nunca vi no YouTube esse tipo de gravação, né? Eu vou sentir falta, né? Então eu vou detalhar pros meus amigos do YouTube como que é. E essa subida, galerinha? Rapaz, assim. Vi. Vi, pô, eu nem ia conseguir subir isso aqui, não. Mais pra frente eu trago ela também. Rapaziada, olha essa subida. Tá doida. Bem lindo, mano. Eu espero que ela fique na trilha certa. Mas tô assim, tá bom, galerinha? Olha. Ô senhora. É, galerinha. Eu não vim preparado pra fazer essa trilha. Quer ver uma coisa? Olha isso. Apesar que eu sou da infantaria, né, galerinha? Você viu o quarto na infantaria, tá bom? Então nós é... Não tem medo de muita coisa, não. Mas isso daí que dá medo. Vim lá em cima. Vamo embora, vamo pra cima. Se não for fazer trilha, galerinha, ó. Tem um bom lugar, mas a vista já começa a melhorar bastante. Então vamo pra cima. Ó, e tem uma seta bem aqui, ó. Não sei se você conseguiu mostrar pra vocês. Tem uma setona aqui, ó. Tô indicando pra cima. Tô indo pra lá mesmo. Tão todo cuidado, né, galerinha? Já sofreu uma seta aqui, não é uma boa ideia, não. Tem criança pra cuidar. Então vamo. Outra seta aqui. É ruim. A trilha pra indicação tá muito boa, galerinha. Vamos seguir. Bem sinalizada. Galerinha, já faz muito tempo que eu queria vir aqui. Oportunidade tem. Não pode falar que eu não tenho oportunidade. Mas... Olha só uma deladeira. Sempre criando desculpa na cabeça da gente, né? Pelo jeito tem duas trilhas, ó. Um por aqui e outro por ali. Vocês já conseguem ver? Eu tô meio ofegante porque a subida é grande, galera. Nossa, que vista, galerinha. Olha o fundo. Cuiabá. Tudo nublado, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver, galerinha. Que vista, cara. Chapadão mesmo. Vamo simbora, galerinha. Esse aqui deve ser bonito de noite, cara. Olha, mano. Muito bonito, vai. Da hora. Se tiver que me cobre aqui nisso assim. Tudo isso possibilitado pela minha cabeça, galerinha. Tá bom? Há muito tempo que eu queria vir aqui nessa região. Então, a princípio, é só eu. Mas, vamos subir. Pode mudar as coisas. Galerinha, aqui, ó. Chegamos, ó. Olha que vista. Bonita pra caramba. Ó. Nosso objetivo. Lá em cima, tá vendo? Igual o nosso canal. Lá em cima. Então, mas pra isso, nós temos que ir lá embaixo, ó. Vamos lá, galera. Inscreva-se e deixa o like, tá bom? Aqui de Cuiabá. Mato Grosso. Varso Grande. Região. Região aqui muito top, velho. Tranquilinho. Vai. Diferente do... Do que eu mostrei pra vocês. Agora, né, meus amigos? Muito diferente. Vamos subindo. Vamos subindo. Continuando subir. Subir é legal. Subindo a montanha. A montanha. Animal. Lembra? Espera. Ainda bem que aqui não é igual os Estados Unidos, né, meus amigos? Olha, já tem gente deixando coisa aqui, ó. Tinta na pedra. Cintura rupestre. Rapaziada do céu. Aqui setas, né? Ó. Mais uma seta, indicando que a trilha tá cá. Bem sinalizado. Não me parece uma coisa muito perigosa. Lógico que você também não vai ser lesado pra cair e bater a cabeça, né? Tô tão cansado assim, porque eu tô todo despreparado. Não trouxe água. Não trouxe um calçado apropriado. Eu decidi de última hora que eu ia subir aqui. Pronto. Graças ao nosso bom Deus estamos aqui. Subindo. Então eu tô meio ofegante. Agora eu sei como que eu vou resolver. Olha. Bonito. Vamos subir ela aqui. Devagar. 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 O que é isso? Se vocês forem vir nessa região, vem de calçada. Olha que vista, velho. Rapaz, velho. Olha, cara. Realmente muito bonito, velho. Olha o horizonte. Muita fumaça. Mas aqui eu vejo... Essa minha moto, ó. Muito bacana. É uma vista e canto, ó. Pedrana, que bonita pra gente ver. Você no sentido de que ele é mais bonito. Vai ver que tem outra trilha, né, galerinha? Eu não sei, né? Então... Não tenho como culpar, né? Primeira vez que eu tô vindo aqui, então... Fiz sozinho, tá bom, galerinha? Eu e Deus. Então nós sozinhos. Eu e o nosso bom, maravilhoso Deus. Galerinha, eu tô todo momento, hein? Pegando pra todo lado, tá bom? Eu quem sabe, tem que ter... Frente? A gente fica meio... Vê que tem, no outro. Quase que eu caio aqui, galera. Chegamos numa... Encruzilhada aqui, ó. E pra cá... Eu tenho várias setas... Indicando pra lá. Provável que a vista... Faz sentido... Seja muito mais bonita, né? Então nós vamos... Pra ela. Porque tem outra trilha pra cá, ó. Então vamos pra aquela. E aí, galerinha? Essa trilha não é a mais fácil. Tá vendo aquele trilho? Mas tem uma vista bonita, cara. E aí, galerinha? Tem que tratar desse barulho dos pássaros, meu amigo. Negócio de água. Tá me subindo, dragão. Talvez eu tô... Meio perto é porque eu tô ofegando. Olha o tamanho da subida. Pra cima. Vambora. Nossa, que vista. Deixa eu desviar o caminho aqui. Olha que lugar tranquilo. Pra fazer um piquenete. Que perigoso. Olha a vestida. Que perigoso e bonito, né? Vambora. Vambora, vambora, vambora. Caraca. Tô fora de forma. Caraca. Galerinha, lembrando que esse lugar pra você fazer uma caminhada, uma trilha, sair da rotina, é totalmente e absolutamente de graça, galerinha. Tá bom? Para que você vim, você vim na morro de Santo Antônio, passear, fazer um piquenique, ver de noite as estrelas, que eu creio que aqui deve ser bonito. Rapaziada, eu tô fora de forma, rapaziada. Mas olha as vistas. Não sei se vocês vão ver. Olha lá. Viabazão. Muito bonito. Vambora, galerinha. Eu achei que eu tinha visto no espelho, galerinha. Não é não, é... Garrafa de água. O pessoal pendura aqui. Provavelmente que já parou. Ah, não, né, garrafa. Não é de ponta. Rapaziada, olha essa vista. Rapaziada, olha essa vista. Isso que é um lugar bonito, caralho. Olha. Dá para apreciar o local. Muito bonito. Rapaziada, top, mano. Inscreva-se aí, tá bom? Deixa o like que eu vou trazer mais vídeos para vocês. Como este. Vídeo é o quê? É na lata. Então inscreva-se no canal. E deixa o like. É um pouco perigoso, né, galerinha? Parece que naquele curso de montanha, porra. Subi a montanha, todo isso preparado? É... É esse mesmo. O importante é você buscar a ventura. Tá bom? Vai dar um vídeo mega longo, né? Vai? É como que eu vou mostrar para vocês. Eu vou me mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Vai ficar... E aí, eu vou mostrar para vocês. Eu estou subindo já tem uns 20 minutos, já vira assim, mas o problema não é esse, o problema é as pedras de elizão. Vamos lá galeria, deixa o like, se inscreva-se, já está bom demais. Você sobe, sobe e não para de subir. Isso galerinha, exemplo de uma aventura despreparada, tá bom? Por que despreparada? Já viu alguém fazer caminhada de sapatente? Não tem isso. Vamos dar uma respirada aqui. Olha, estou vendo um lago grandão lá da linha, e água gelada. Boa pra gente. Pronto, vamos respirar e já vamos. Embora. Juvaga, juvaga. Juvaga, juvaga. Juvaga, jdei. Então, deixa eu ver o meu lago. Juvaga, jaja. Juvaga, jaja. Juvaga, jave. Eu parei de falar um pouco, tá galerinha? Pra que o nome da raça Olha! Tá aí, que jeito gostoso O problema, galera Tem muita... trilhinha, né? Pra pessoa se perder Então, fica ligado Pra descer vai ser melhor Que vista bonita Oственão, eu quero ficar lá Volvemos Vamos lá Talvez Com peuvent cá instinctos A f1 AI reckless Não Lembrando que nós não subimos tudo ainda. Bora. Nossa, mas aqui é um pequenininho bonito, hein? Olha. Olha, galerinha, aquela cidadezinha ali, ó, Santo Antônio de Leverger, tá bom? Aqui nós conseguimos ver tudo, aqui ó, tem fita de figurão, então não vai ser louco de pular. Olha aí, escorregando. Muito bonito. Voltando ao assunto, galerinha. Lembre-se sempre de trazer para os seus passeios um copo bem gelado de água, tá bom? Por que, Gute? É isso que tem equipamentos leves, tá bom? Para que vocês não sofrem, subindo a montanha, tá bom velho? Isso aqui é uma caminhada dura, hein? Mas vai compensar. Espera aí, gente. Pai, rapaz. Vai. Cansa, viada. Viada, hein? Cansa, público. Mas isso é maravilhoso. Descansar um pouco. Devagarzinho, devagarzinho, vamos diminuir o ritmo, estamos subindo, então vamos devagar. Lembrando a vocês, nós estamos subindo em um horário inadequado, 9 horas, vai ser, então é totalmente contraindicado, venha de tarde ou muito cedo, 6 horas da manhã, vai ser gostoso. Cuidado para não ir rompendo as pedras. Olha, galerinha. É, galerinha, estamos aqui na nossa saga, começou a ventar bastante, tá bom? As vistas estão maravilhosas, olha. Ainda não chegamos no topo, tá? Então é isso, galerinha. Estou parando aqui para descansar um pouco. Respirar, tá bom? É um vídeo assim gravado amadorzão, tá bom? Vai ter chiado, vai ter um monte de coisa. Então, foquem no intuito do vídeo, tá bom? Vou mostrar para vocês essa maravilha aqui, ó. De vista, né? Olha. Muito bonito. E nós vamos subir mais um pouco, tá bom? Porque não vai chegar no topo. Vocês estão vendo aquele urubu lá, ó? Está lá em cima, galera. Está parado. Provavelmente ele está recebendo uma corrente de ar de lá para cá. Está só planejando. Mas vai lá nele, tá bom? Agora. Para cima, meus amigos. Literalmente, para cima. Tranquilo. Na paz de Deus. Vamos. Tranquilo. Lembrando, galerinha. Porém, fazer caminhada. Lembre-se. Vou pôr um tênis esportivo. Vou escalar uma montanha. Lembre-se. Vou colocar uma... Uma garrafa d'água. E isso ajuda bastante. Rapaziada, mas isso é bonito. Mostra se vocês não conseguirem mensurar com a mesma visão que eu. Mais. Ao topo. Estamos chegando. Deixa eu mostrar para vocês. É o topo da rua. Olha. Olha a vista. Toque. Toque. Pra caralho. Vambora. Vambora. Pra cima. Aqui a vegetação é encerrada, né, galerinha. Então, vegetação baixa. Eu queria que tenha sido esse motivo. Quem souber de algum outro motivo. Na descrição. Então. Se vocês quiserem que eu suba novamente. Se você filmou. Deixa aí na descrição, pô. Se tiver muita gente pedindo. Logicamente nós vamos nos atender. Nossa, rapaziada. Cuiabá. Cidade maravilhosa. Santo Antônio. Nós estamos chegando ao topo. Olha lá, ó. Vambora. Ainda é 9 horas da manhã. Graças a Deus. Tô indo aqui meio atento, galerinha. Primeira vez que eu venho aqui, tá? Então. Tira o fôlego da gente um pouco. Mas que eu tô todo preparado. Como já falei pra vocês. Mas vamos na fé. Tiro. Tiro-jeito. Conseguimos. É um objetivo. Que é. Chegar. AU. TPO. HA! Que vista maravilhosa! Simplesmente lindo, galerinha. Como eu já esperava. Ué. Maravilhoso, lindo, demais, bem tranquilo, olha aí, tem um cano, eu não sei pra que que serve, só ver lá, caneta, ah tá, canal no YouTube também meus amigos, ó, vamos ver se eles vão ver, foco, fé e perseverança, vai lá no canal deles, vê você lá também, provável que aí o pessoal deposita a fé deles, a fé deles não, a fé de todos, mas a vista é muito linda, Ave Maria, recompensador, galerinha, recompensador, e vista bonita, olha, Cuiabá, pra quem não conhece, Guarja Grande, deve ter um verde mais algum, São Santão de Deverger, vocês não vão conseguir, não sei se vocês vão conseguir, é a, vai descendo, tá vendo, passa a próxima, Santatório ali e vai descer, no Chile do Pantanal, muito, muito bonito, cara, Faltou trazer uma pipa aqui, né, galerinha, pra soltar, né, mas deixa aí no canal aí, galera, nos comentários, tá bom, muito, muito bonito, rapaziada do céu, olha o tamanho do penhacho, Galerinha, a primeira vez que eu venho aqui, tá bom, desculpe empolga, empolgação, é assim mesmo, tá bom, tem vários inscritos aqui na, na pedra, não vou mostrar pra vocês, tem aqui cita-nomes, né, bom, não convém, mas ó, objetivo concluído, tá bom, galerinha, inscreva-se no canal, deixa o like, e eu vou curtir um pouco aqui, tá bom, faltou uma árvore aqui, desculpe um pouco mais, só, 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 só aqui, ó, uns pequenininhos, por aí, galera, olha que abençoado, tudo, E aí, essa época eu falei pra vocês que tinham um drivo, vocês vão conseguir drivo ali, ó, bem ali embaixo, ó, Ah, galera, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó, vocês estão vendo que ele tem um burro, ele tá parado, planeando, ó, ele plane não, ó, ele não voa, como é que fazia, muito top, é, coisas de montanha, Galerinha, ó, vou pedir pra vocês se inscrever, deixar o like, esse foi mais um vídeo de aventura pra vocês, muito obrigado a todos que acompanhou até o final desse vídeo, tá bom, desculpe a minha empolgação, tá bom, e até o próximo vídeo, muito obrigado, deixa nos comentários.